Bom, o Dia das Mães é um dia feliz, mas também de reflexões. Mesmo com muitos motivos para comemorar, a maternidade, infelizmente, ainda é um empecilho para a vida de muitas mulheres. Principalmente no que diz respeito à carreira. A Nani Cox explica pra gente essa situação. A Amanda Tanaka estava no primeiro mês da faculdade quando teve a Liz. E a gravidez foi num período complicado. Uma semana antes do parto, o país viveu o primeiro confinamento da pandemia. Depois do período de licença-maternidade, a Amanda retomou as atividades e divide o tempo entre ser mãe, os estudos e um estágio. Tudo isso trouxe um misto de emoções. Eu deixo ela na escola de manhã e só volto pra casa às 11 horas, 11 e meia. E eu chego em casa, ela já está dormindo, então eu só vejo ela uma meia hora do dia, que é a parte da manhã. E no final de semana, quando eu não tenho nenhum trabalho pra fazer, eu consigo aproveitar o tempo com ela, mas é difícil. Esse é o meu primeiro estágio. Foi a primeira entrevista que eu fiz, na verdade. E na entrevista, não foi perguntado se eu tinha filha ou não. Eu falei, ah, olha, a gente não comentou, mas eu sou mãe. E aí o meu chefe falou, mas tudo bem, né? Tipo, eu não... Aí eu falei, ah, é que você não perguntou. E ele, eu não perguntei porque pra gente não faz diferença. Então, eu não senti, mas eu sei que existe, eu vejo existindo em muitos lugares, muitas pessoas que eu conheço têm dificuldade. Só no ano passado, quando o Luca completou os seis anos, a esteticista Tatiana Albanês conseguiu dar início a um sonho, se formar em biomedicina. Ela acorda às seis horas da manhã para estudar e às nove tem de estar no trabalho. Quando voltou para a sala de aula, acabou ouvindo alguns comentários por ser mãe. Logo que o Luca nasceu, começou a aparecer vários cursos de graduação. Na época que eu fiz, não existia, mas começou a... O mercado começou a oferecer os cursos de graduação em estética. E eu senti essa necessidade, porque a minha carreira estava um pouco assim, né? Os cursos vão ficando mais defasados, vão aparecendo novidades, e eu senti essa necessidade, né? O mercado também pede. Aquele julgamento, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, as pessoas ficavam julgando e falando, nossa, mas você tem um filho pequeno, como vai fazer uma faculdade? Uma pesquisa realizada pela Ticket revelou que 52% das mulheres que são mães já notaram algum tipo de preconceito no mercado de trabalho. Quando essa mesma questão é colocada entre os homens que são pais, o número desce para 15%. Felizmente, o mesmo levantamento mostra uma mudança de cenário. 58% de mulheres não sentiram dificuldades profissionais, porque atuam em empresas que prestam apoio durante e depois da gravidez. A Poliana Sena é bombeira de aeródromo no Aeroporto Internacional de Goiânia. Essa é aquela profissão que atua na prevenção e combate a incêndio nos aeroportos, uma função dominada por homens. Mãe solo desde 2019, ela se equilibra entre o trabalho, sempre exigente, com os cuidados com o pequeno Theo, de dois anos. Então, eu tenho que me desdobrar para subir no caminho e me vestir dentro dele. Mas eu faço. Eu tenho que bater também no tempo igual quem se veste embaixo e sobe igual. Enfim, eu encontro também a dificuldade do preconceito, que infelizmente no mundo de hoje em dia tem bastante, que a gente tem que estar mostrando, nós mulheres, tem que estar mostrando a cada dia que passa que eu sou capaz, que eu sou capaz de fazer um treinamento, que eu sou capaz de carregar uma vítima, que eu sou capaz de subir num caminhão, de desenrolar uma mangueira. Enfim, eu tenho que estar mostrando sempre isso aí, que eu tenho que estar mostrando tanto no meu teste físico, no meu teste psicológico, não me alterar porque eu sou mulher. Enfim, essas são as dificuldades. A Marina Gouveia tem 29 anos e vive um cenário parecido. Incentivada pelo marido, trocou de ramo, deixou a fisioterapia antes da pandemia e hoje é desenvolvedora de software na área de saúde. Mas não foi fácil conciliar a maternidade com a mudança de carreira. São muitas linguagens de computação, tem muitas regras, coisas novas, completamente diferentes do que eu vi. Então, a minha dificuldade está sendo com essa, a minha dificuldade está sendo essa na área. E junto tem a maternidade, que não é fácil, maternidade não é fácil. E ainda por cima está mudando de área, junto com a criança pequena de um ano e nove meses, junto com a faculdade, junto com o trabalho. Está sendo bem desafiador, mas eu estou tentando conciliar o máximo que eu consigo. Assim como a Marina, a Poliana se orgulha de enfrentar todos os desafios, não importa qual for. Eu sou capaz de estar no serviço, sendo mãe, não tendo uma rede de apoio aí, que pode ser o pai do meu filho, mas enfim, a minha família me ajuda. Eu tenho que estar mostrando que eu dou conta, que se acontecer qualquer coisa com o meu filho, fora do meu serviço, eu tenho com quem contar, ou que eu posso, sim, estar dando um apoio também para ele, até porque eu trabalho por ele.